Mariana Caio Trabalho no restaurante Miguel, me verra do sol do corpo Eu faço perguntas E aí, que nota? Não sei do que você tá falando Bom, o Confim me fala de uma história de um golpe E eu acho legal que mostra uma personagem que não é uma otária, uma tapada, uma boba que caiu num golpe Mostra que eu acho que qualquer um pode cair num golpe Eu super acredito nisso Eu acho que a confiança é fundamental pra qualquer relacionamento Pra amizade, pra namoro, casamento, trabalho Nós como atores, a gente tem muito o exercício de confiar no outro Se jogar de cabeça e o outro lá te segurar Existe esse exercício literalmente no teatro Então assim, eu acho que realmente sem confiança fica difícil de criar E estabelecer uma relação Sim, eu acho que toda relação entre duas pessoas é baseada em confiança Confiança e respeito Amigos do Aga Senuar, eu espero vocês aqui no Confie em mim Estreando no dia 10 de abril nos cinemas de todo o país O filme que eu interpreto o personagem Caio A Fernanda Machado faz a Mari E não vou adiantar não Confie em mim que vocês vão gostar E abriu seu próprio restaurante É isso Vou abrir meu próprio restaurante O que é isso? O que está acontecendo aqui? O dinheiro estava com o Caio? Deve ter uma explicação pra isso tudo Ele estava namorando com outra mulher Esse tipo de cara às vezes namora até com cinco mulheres ao mesmo tempo Eu na época que existia aquele trote telefônico Parece que faziam das penitenciárias, não sei Que ligavam dizendo que era da polícia Que tinham encontrado o seu telefone no celular de uma vítima que sofreu um acidente E eu tinha acabado de chegar de um ensaio às três da manhã em casa Na época meu namorado tinha me deixado em casa e tinha voltado pra casa dele Eu não me lembro nem por que ele não ficou lá em casa Mas eu fiquei em casa uns dez minutos e o telefone tocou Eu estava exalta, era às três da manhã E um homem dizendo que era da polícia Diz que tinha ocorrido um acidente E que uma das vítimas tinha o meu telefone gravado no celular E na hora minha perna tremeu Eu fiquei bamba, eu perdi a força Porque eu achei que fosse o meu namorado E em seguida eu comecei a responder coisas que ele estava me perguntando Mas aí eu tive um flash e eu pensei, por que eu não ligo pra ele pra saber como ele está primeiro Aí eu desliguei, porque eu lembrei que esse tipo de troche estava sendo feito Mas assim, a situação que a pessoa me colocou foi muito perfeita Eu era a vítima perfeita por aquele golpe Eu estava cansada, era às três da manhã A pessoa tinha acabado de sair da minha casa Então assim, eles são muito espertos e eu acho que qualquer um pode cair Eu não caí por sorte, mas eu poderia ter caído nesse golpe Eu acho que existem milhares de golpes Eu acho que todos nós já fomos vítimas de alguma maneira Eu acho que é sempre muito legal esse timing Eu acho até que foi pensado, a distribuidora, o filme já estava pronto ano passado Eles pediram para o Michel esperar o lançamento do filme Foi uma estratégia mesmo, esperar a novela acabar Então eu acho assim, é super legal isso acontecer para o filme Eu sou uma atriz que me importa muito com o filme Os filmes que eu faço, acho que todos nós A gente quer que os nossos filmes sejam vistos Às vezes você faz um filme lindo que não chega a todo mundo Então o que eu mais quero é que o filme seja visto E eu fico muito feliz dele estar sendo lançado logo após a novela Porque a novela foi um sucesso O personagem do Matheus foi um fenômeno E eu espero que isso traga muita gente para o cinema Eu quando lancei o Tropa, foi logo depois de Paraíso Tropical Que eu e Wagner Moura estávamos em Paraíso Então nós lançamos o Tropa O Tropa já foi um fenômeno por si só Mas assim, de novo, a gente fica feliz Pelo fato do nosso trabalho na TV Poder ajudar a trazer público ao cinema Então eu espero que isso ajude Que as pessoas vão ao cinema assistir O Confia em Mim Olha, eu estou aqui, eu, Fernanda Machado Para convidar vocês, todos os internautas Para assistirem O Confia em Mim Nosso novo filme, eu e o Matheus Solano E mais um grande elenco A partir do dia 10 de abril Em todos os cinemas do Brasil Não percam Música Legenda Adriana Zanotto